Lembrando que essa web palestra é gravada e também os participantes vão ter direito ao certificado. Essas informações eu vou colocando ao longo da web palestra no chat. Desejo a todos uma maravilhosa web palestra. Eu queria falar rapidinho aqui, deixa eu tirar aqui um pouquinho a máscara para que as pessoas possam ver quem sou eu sem máscara. Dá boas-vindas a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Agradecer a parceria da teleeducação, da telesaúde, da Secretaria de Saúde do Pernambuco por esse apoio. Isso tem sido extremamente importante nesse tempo, nesses tempos tão difíceis de pandemia, onde a gente precisa ficar afastado, mantendo o distanciamento. Mas a gente não pode parar os serviços de saúde e a gente não pode deixar de promover a educação em saúde, né? E aí, esse tema era um tema que a gente já vinha querendo discutir amplamente há um bom tempo. Tínhamos uma programação para dormir, enfim, que aconteceria presencialmente, mas graças a Deus que existem essas tecnologias e vão nos permitir, nessa tarde, conversar um pouco sobre a academia de saúde da pessoa idosa. E aí, agradecer especialmente ao Wendel, que é nosso parceiro do Ministério, né? Que se disponibilizou a estar conosco na tarde de hoje e fazer essa discussão. Então, Wendel, seja muito bem-vindo e fique à vontade para iniciar a sua apresentação. Como a Juliana falou, ao final da apresentação, a gente vai fazer acompanhamento dos comentários, das participações via chat. Boa tarde. Certo. Boa tarde a todos. Eu que agradeço também o convite, né? E a parceria, Valéria, com vocês aí, da SES de Pernambuco, né? Parceria nessa questão da saúde da pessoa idosa e como técnico, sua referência para o estado de Pernambuco, né? Poder estar acompanhando e poder estar discutindo com vocês. Eu acho que é um momento de troca, né? Onde a gente vai estar falando um pouco da caderneta e também ouvindo um pouco de vocês, né? Essa percepção. Então, para nós foi pedido para falar sobre essa questão da caderneta, né? Da pessoa idosa no apoio ao manejo da saúde na atenção primária, né? Antes de iniciar, falando especificamente da caderneta, é bom a gente lembrar, né? Que o Brasil é um país que está no processo de envelhecimento, né? Assim como diversos países no mundo. Então, é uma população que aumenta cada vez mais e são os idosos que vão estar chegando aí na atenção primária. Então, a gente sabe dar início dessa temática. Aqui só para vocês, alguma caderneta, né? De saúde da pessoa idosa. Desde 2006 foi lançada a primeira versão. Então, ela era uma caderneta, ela era um pouco menor, né? Tinha algumas informações. Em 2012, ela passou por uma primeira reformulação. Incluíram alguns temas. Mas em 2014, foi que ela realmente foi reformulada, né? E passou a ter mais informações que eu vou estar mostrando para vocês aqui. As versões de 2017 e 2018 foram atualizações pontuais de algumas questões. Mas essa realmente é de 2006 a 2018, a caderneta que está aí. Agora a gente está na quinta versão da caderneta que é a que eu vou estar mostrando para vocês. Mas o que é a caderneta, né? Para quem não conhece, ela é um instrumento que permite o registro, né? E o acompanhamento de informações sobre dados pessoais, sócios familiares, condições de saúde, né? Os hábitos de vida da pessoa idosa. Então, o profissional tem a sua oportunidade de conhecer um pouco mais da saúde desse idoso que está ali na atenção primária, né? Ela possibilita o rastreio de eventos e contextos importantes para a identificação das reais necessidades desse idoso, né? E também ela permite identificar o grau de comprometimento que esse indivíduo está... Como está a saúde dele, tanto na questão da autonomia e da independência que a gente fala, né? E possibilitando justamente o direcionamento das intervenções que a equipe de saúde pode fazer para não somente recuperar, mas para também prevenir, né? Futuros agravos aos idosos brasileiros. Ela... Quando a gente fala de acompanhamento, né? A caderneta, ela tem esse acompanhamento... Ela permite esse acompanhamento longitudinal de 5 anos, né? Essa é uma diferença dessa versão atual para a primeira versão, que na primeira versão ela vinha ali a data de cada ano. Então, se o idoso recebesse ela fora um pouco do prazo, ela já teria uma validade menor. E agora, quando ele chega, é como tem o campo de você preencher o ano ali, então ela fica realmente por 5 anos, né? Isso favorece a sistematização, a integração das informações, né? E a elaboração de um projeto de cuidado específico, né? Baseado nas reais necessidades de cada usuário, né? Ela também é um instrumento de cidadania, né? De relevância para os idosos, né? Pois eles se empoderam, né? Como sujeito, ele vai conhecer... Uma vez que ele conhece um pouco mais a saúde dele, ele pode também, no momento da consulta, falar com o profissional de saúde, né? E ela também traz algumas questões que eu vou estar mostrando para vocês relacionadas aos direitos que eles têm, uma parte do autocuidado. Então, e aos familiares e cuidadores, essa caderneta, ela é tipo um suporte mesmo, ela é um recurso importante, né? Nesse cuidado diário que ele tem, então ele pode ter anotado alguma informação importante ou pode verificar alguma informação que seja importante relacionada a uma doença, um agravo, né? Do idoso, ou também outras questões que têm ali em relação à questão de alimentação saudável, outras orientações voltadas à prevenção, que eu vou estar sinalizando para vocês aqui também. Antes de detalhar um pouco mais a caderneta, é só informar, né? No Brasil, né? 3.009 municípios já aderiram, né? Fizeram adesão à caderneta da pessoa idosa, então isso representa mais de 50%, 54% dos municípios brasileiros aderiram à caderneta de saúde da pessoa idosa, e isso é muito bom, a gente sabe, a parte da sensibilização, tanto dos gestores quanto dos profissionais, porque não é por incentivo financeiro, mas é uma questão de sensibilização. Desses municípios que aderiram, né? 2.289 receberam, não o total, né? Porque quando você faz adesão à questão da caderneta, você recebe em parcelar, recebe a primeira etapa, depois chega, passa um período, você vai recebendo em três etapas os exemplares, né? E 2019 municípios já receberam o total de exemplares, né? Quando a gente coloca desde as primeiras impressões, essa versão mais atual, já 9.007.545 cadernetas já foram exemplares, já foram impressos. Esses são os dados de 30 de agosto de 2020. Em Pernambuco, né? O último dado de agosto mostra que 122 municípios aderiram, então 66% dos municípios do estado de Pernambuco já fizeram adesão à caderneta de saúde da pessoa idosa, né? A COSAP já enviou para o estado de Pernambuco 614.235 exemplares, né? Nós estamos também finalizando, o Ministério está finalizando um pregão, né? Ele já foi finalizado, as cadernetas, a previsão de entrega nos municípios é que seja em dezembro. Foram impressos 3.946.700 cadernetas, né? Para atender 1.768 municípios que já aderiram e 14 distritos sanitários indígenas, né? Serão contemplados. Quem que vai receber essas cadernetas? Aqueles municípios que aderiram entre 22 de março de 2019 a 22 de fevereiro de 2020, né? E a forma de adesão é simples, né? Você entra no Formsus, tem esse link aí, a apresentação vai ficar disponível depois. Então, você entra no link, ali você vai preencher algumas informações, o gestor preenche algumas informações e faz adesão, né? A COSAP também está fazendo em parceria com o TIC de Fiocruz uma avaliação da implementação da caderneta nos municípios para a gente poder ver como que isso está acontecendo, os desafios que precisa superar, a parte que a gente pode replicar ou informar para outros municípios, né? Então, é uma pesquisa que a gente espera esses resultados para poder estar passando para vocês, posteriormente, como está acontecendo a implementação da caderneta da saúde da pessoa idosa, né? Slide. Deixa eu ver se tem mais um aqui antes, pulou um. Mas o que a caderneta aborda? Aqui é um resumo dos dados que ela aborda, então ela aborda dados pessoais, que seriam sócios familiares, referências pessoais, avaliação da pessoa idosa, né? Por questão de medicamento, histórico das condições de saúde, identificação se ele é um idoso vulnerável ou não, por meio do instrumento que a gente chama de VES-13, né? Avaliação das questões ambientais, quedas, dor crônica, hábitos de vidas e outros pontos que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Ela permite também o acompanhamento, né? da pressão arterial, glicemia, vacinação, saúde bucal e outros, né? E também traz orientações voltadas para o autocuidado e aos direitos que o idoso tem. Então, essas informações que a gente chama justamente pode empoderar ele no dia a dia dele. Como a gente pode utilizar essa caderneta, né? É importante salientar que ela pode ser utilizada por qualquer profissional de saúde, né? De acordo com a especificidade de cada item. Ela deve ser utilizada em diferentes momentos, né? Do processo de trabalho. Desde a visita, pode ser utilizada na visita domiciliar, na consulta de enfermagem, na consulta médica e outras atividades aí da atenção primária, né? E a forma do preenchimento deve ser planejada pela equipe de saúde, né? Não precisa ocorrer num único momento. Às vezes a pessoa pega a caderneta e fala nossa, mas é muita coisa. São informações importantes. Se não for possível preencher naquele momento, você pode parar, colocar a data e continuar numa próxima consulta. Mas é importante que essas... Do registro dessas informações, né? Que são informações relevantes. Em uma das capacitações que eu tive a oportunidade de participar aí na região Nordeste, lá em Aracaju, nós tivemos até o relato de um profissional do SAMU que em um dos atendimentos que eles fizeram numa casa de um idoso, quando eles chegaram, as pessoas familiares estavam nervosas e não conseguiam falar bem do que tinha acontecido. e um dos cuidadores familiar pegou a caderneta e entregou para o profissional e ali eles podem ter acesso a informações importantes que talvez naquele momento de nervosismo eles não teriam condições de falar. Não é que... Não é que... Mas a certa é de ver aí a levância, a importância, né? De ter essa caderneta preenchida com esses dados relacionados à saúde da pessoa idosa. É importante também, né? Que o preenchimento ocorra a partir dessa interlocução entre o profissional e a pessoa idosa, né? E seus familiares e cuidadores se precisar complementar, né? Para complô o que a gente chama de projeto terapêutico singular que é construído, né? Em conjunto com os profissionais da saúde das equipes aí da atenção primária. Aqui é só para que vocês tenham uma noção para quem ainda não pegou a... teve a oportunidade de pegar uma caderneta de saúde da pessoa idosa, né? Esse aqui é o sumário dela. Então, tudo que... Os pontos que traz desde os dados pessoais, né? A avaliação da pessoa idosa, as questões que eu vou... Alguns pontos eu vou detalhar para vocês. Não vou detalhar todos por questão de tempo, né? A questão do controle do sumário. A parte da orientação, né? Que eu vou estar tentando mostrar um pouco para vocês. Os direitos, algumas coisas relacionadas ao autocuidado. Essa segunda página aqui. Em relação aos dados pessoais, então, eu tentei resumir alguns pontos para que vocês tenham o que tem na caderneta, né? Para a gente poder conhecer melhor, né? Em relação a de por que que tem alguns dados ali. Em relação aos dados pessoais, alguns... Por que tem o nome como... Por questão de humanização, mas por que tem que ter o apelido? Em alguns lugares, o idoso pode ser mais conhecido pelo apelido do que pelo nome. Então, é importante também a gente pensar nisso, né? A questão da data de nascimento. A gente sabe que idosos que têm a idade mais avançada, eles podem ser mais frágemos, podem ter uma vulnerabilidade maior. Então, o preenchimento da data de nascimento é importante para que você tenha justamente acesso à idade desse idoso. A questão do sexo, né? Os homens e as mulheres envelhecem de forma diferente, né? Um exemplo que a gente pode dar aqui, as mulheres sofrem mais quedas do que os homens, né? E tem outras questões também. Então, é importante, é um campo importante da gente estar marcando. A questão de escolaridade, situação conjugal, a questão aqui, a gente coloca até aqui na caderneta para você, algumas partes, a questão do acesso à saúde das unidades básicas de saúde, onde ele está sendo assistido. Aqui a gente pede até, pontua para colocar de lápis, para que você não, se caso ele mude de endereço, né? Então, são questões que parecem simples, mas ela tem um porquê de estar aí, né? O idoso que mora sozinho, a população, a equipe de saúde, né? Pode ter um olhar diferenciado para ele. Aqui ainda, continuando, quando a gente fala nessas questões sócio-familiares, né? Quando pergunta se ele mora sozinho, se ele tem algum familiar que dá suporte, ou se ele mora em instituição de longa permanência, tudo isso são informações que podem justamente orientar os profissionais de saúde a ver que ele pode ser um idoso, né? Que pode apresentar uma situação maior de vulnerabilidade. E aí, a necessidade de um atendimento diferenciado. Em relação a pessoas de referência, a gente coloca aqui como um quesito também importante, porque se ele fala que ele não tem ninguém de referência, então é uma vulnerabilidade social que em algum momento pode precisar tanto de uma ação do setor saúde, né? Com outro setor, tanto intrasetorial, quanto muitas vezes intersetorial. Então, a equipe pode ter a necessidade, né? de acionar outros mecanismos também para que esse idoso tenha uma atenção adequada tanto na sua saúde como no seu dia a dia, né? Em relação à avaliação da pessoa idosa, aqui são mais questões voltadas à questão da saúde mesmo, né? Alguns desfechos que podem tanto melhorar a saúde dele, quanto piorar se não for cuidado de forma adequada, né? Então, alguns pontos que a gente pode chamar a atenção, eu fiz, marquei alguns aqui, por exemplo, questão da polifarmácia, né? Se o idoso toma mais de cinco medicamentos, então a equipe, né? Não, se não é idoso, então vê o que pode fazer, né? A gente sabe que a questão de automedicação pode ser, né? Presente nas questões dos idosos, então a catarineta sinaliza essa questão também que deve ser olhada, né? Para, como orientação para o usuário. Aqui a questão se ele recebeu, né? Algum, da questão relacionada da saúde mesmo, se ele recebeu algum diagnóstico de algum problema e o interessante dessas informações mais voltadas a questões sensíveis à atenção básica, né? Diabetes, hipertensão e outros problemas que podem ser resolvidos na atenção básica e uma vez cuidados, eles podem evitar desfechos piores, né? Uma orientação adequada, um atendimento adequado ali, né? Para a pessoa idosa pode evitar uma complicação no seu quadro de saúde e também na sua capacidade funcional. Então, aqui são dados importantes que a gente considera bem importantes que a cirurgia pode colocar tudo isso a par, né? Em relação a questão de se ele teve algum efeito de vermelho ou medicação, nem que o medicamento foi errado, né? Mas ele teve algum efeito, se está ali na caderneta, é uma oportunidade que a pessoa tem de não prescrever novamente esse medicamento. Então, são informações simples, mas que podem dar aplicações ou não para a pessoa idosa muitas vezes quando isso não é verificado, né? A questão da parte do VST, né? Que ele identifica a vulnerabilidade, a gente pega que são importantes para a questão do uso, né? Que a equipe tem pode na questão da idade. Então, aqui tem esses pontos que você pode preencher. se o idoso tem mais de 85 anos, por exemplo, ele já é considerado um idoso vulnerável, né? A pontuação dele já vai mais alta. Mas tem outras questões que também podem ser olhadas, a auto-percepção da saúde, né? Se você vê se ele tem uma saúde ou não, né? Se ele está regulado, vai ter um ponto. Esse instrumento, a gente, você vai verificando, A questão da limitação física, se ele consegue fazer algumas atividades ou não, e se ele conseguir ou não, duas aqui, a pontuação máxima desse campo já vão ser duas. Aqui vem a parte das incapacidades também, aqui alguma situação que o idoso consegue ou não fazer, se ele está conseguindo cuidar do dinheiro, alguma coisa que ele está fazendo ou não, e também dar uma pontuação. No final, aqui, passando para você, tem uma pontuação maior, né? Que a gente fala, seis até dois, ele é considerado, pode fazer um acompanhamento de rotina normal, né? Mas o idoso que tem maior ou igual três pontos, ele tem que ter uma atenção diferenciada. E quanto mais essa pontuação for maior, aí que a vulnerabilidade dele é maior. Então, aí a equipe de saúde não pode, muitas vezes, é o idoso que tem é o idoso que tem mas se o idoso tem atenção para ele, deve ser e você visita a possibilidade ou a questão sobre avaliação das quedas dentro de casa pode dar uma orientação a gente vê aí que os idosos podem ter ficado com um familiar que a gente é uma facada e são simples orientações que podem ou não evitar que o idoso venha a sofrer uma queda, né? Então, ela traz também essa parte da avaliação ambiental. Na PC, você sabe que as quedas são frequentes em pessoas idosas, aqui no Ministério de Estudos Brasileiros, o Elton, ele mostrou que a presença de quedas entre os idosos brasileiros é alta, 25% dos idosos do queda. Então, é um dado que pregou por quê? Porque as consequências da queda é que são ruins, ele pode ter uma fratura, ele pode ter um traumatismo, ele pode desenvolver um medo de cair novamente, então, isso tudo vai piorando a questão da saúde dele, da capacidade funcional dele. Então, e a caderneta traz justamente isso, que você pode estar investigando, a data da queda, o mês e o ano que ele sofreu essa queda, qual foi o local da queda, se foi dentro ou se a queda causou alguma fratura, se ele teve medo de, tem medo de cair novamente. Então, isso é importante porque, por exemplo, a gente sabe que o fator, a diabetes, por exemplo, é um fator associado a queda, a depressão é um fator associado a queda. Então, se o idoso preencheu lá atrás, ele é diabético, ou ele relato a depressão, ele sofreu queda, então, a equipe pode estar pensando em estratégias de prevenção para ele nesse sentido. Em questões relacionadas aos hábitos de vida, a gente sabe que é um ponto importante, a gente reconhece que existe também a questão dos determinantes sociais, a gente sabe que não são todos os idosos que têm acesso às mesmas coisas, o Brasil envelhece de forma desigual, é um país grande, mas alguns pontos que a caderneta traz estimulando, mesmo considerando esses determinantes sociais, que na medida do possível que você puder melhorar as questões que a gente fala desde de alimentação, prática de atividade física, a questão do tabagismo, álcool, e esse primeiro ponto que aí fala de estímulo a questões de participação social, a gente sabe que pode ter benefício e redução das doenças crônicas que são precursoras da incapacidade funcional nesses idosos. Então são pontos importantes que você pode estar sinalizando e colhendo essas informações e no momento que você for construir esse projeto terapêutico singular, você pode estar orientando esse idoso da melhor forma possível, considerando a questão que eu mencionei anteriormente, dos determinantes sociais também. Tem ainda a página que traz a questão de controle da pressão arterial, a gente sabe da importância disso, tem a parte do controle de glicemia, a parte da vacinação, tem a parte da saúde bucal, a gente pega detalhe de informação onde os dentistas podem estar colocando as informações, tem a parte de agenda de consulta, a parte de atualização da caderneta e tem outros pontos também que eu não procurei colocar aqui para a gente poder não ultrapassar o tempo da apresentação, a questão de vacinação, de medidas antropométricas e outros dados também. E a parte de orientação, que é a parte voltada para o autocuidado do idoso, seus familiares e cuidadores, ela traz pontos que são para ele conhecer mesmo, muitas vezes eles não têm, algum idoso pode não conhecer um direito que ele tem, então a caderneta nessa parte ela traz justamente você tem direito a isso, você tem direito a aquilo, você pode ter uma forma de orientar e de empoderar idosos. Ela traz também 10 outras informações importantes e relevantes, são 10 passos para alimentação saudável, de forma simples ali, algumas orientações, a parte da saúde bucal também não relacionada ao profissional, esse campo aqui não é para o profissional, a linguagem é para o idoso mesmo, para o autocuidado. A parte relacionada à prevenção de quedas, a parte de atividade física, sexualidade, lista de endereço, o telefone úteis e serviços telefone úteis também. Só para vocês visualizarem, eu não vou colocar todos os campos, mas a parte prevenção está mutado, Wendel, clica pronto, mutou. Até onde que ele ficou de novo ao retorno? Eu não escutei acho que de dois slides antes. Deixa eu voltar então, porque aí a gente repete novamente. Desculpa, ele deve ter fechado sozinho aqui. Sem problema. em relação ao slide, o microfone, além da que a gente tem, o manual, ele permite você identificar a forma que preencher, então ele justamente por que tem cada ponto ali, se você tiver que ficar com dúvida, quando a gente fazia as oficinas presenciais, a gente tinha oportunidade de trabalhar, ensina como que vai preencher. Nesse momento você pode, que a gente quase não está fazendo essas capacitações presenciais, você pode estar vendo ali o manual ter um detalhamento maior, porque de cada ponto que está ali da caderneta, o porquê daquela informação, por que é importante perguntar, e ali você pode conhecer isso. em relação aos cursos, o que eu falei é que além do manual, a pessoa que é profunda também, na UNASUS, é uma parceria da COSAP com a UNASUS, ele tem a caderneta e outras temáticas do envelhecimento, de 2016 a 2020, 80.972 alunos concluíram esses cursos, profissionais concluíram esses cursos, e no último ano foi praticamente 40 mil concluintes, então é importante porque você tem a oportunidade de conhecer as matemáticas da CUNASUS, que a gente vai estar mostrando a questão da onde que essa caderneta se insere, o instrumento fornecido, que é entregue para o município para ser usado na atenção primária, mas aí, dentro dessa qualificação do cuidado, o Ministério lançou esse documento, que é orientações técnicas para a implementação da linha de cuidado na atenção e entregar à saúde da pessoa idosa. Ele é um documento que visa apresentar orientações técnicas aos estados, distrito federal, municípios, para nortear essa construção da implementação da linha de cuidado, visando essa integralidade, voltando às questões da saúde das pessoas idosas na rede de atenção à saúde. Então, ela permite, ela orienta na questão da identificação das necessidades da saúde da pessoa idosa, considerando a questão da capacidade funcional, dos recursos existentes em cada território, a gente sabe que é diferente, tem cidades que tem mais pontos de atenção do que outras cidades, então ela permite você poder te orientar a partir disso. o que a caderneta permite, né, só para que vocês possam informar, a saúde é de três dimensões, a dimensão clínica, psicossocial e funcional, mas essas três, elas são estruturantes para definir, né, o cuidado, né, a questão do plano de cuidado que você vai fazer, o PTS, né, projeto terapeuta singular e outras ações coletivas que você pode estar fazendo no território. Então, esse documento da linha de cuidado, ele traz questões relacionadas ao perfil dos idosos, aqueles idosos que são mais independentes, aqueles que são mais independentes, aqueles que são mais independentes, então ela traz um processo, né, essa avaliação multidimensional e a identificação da população idosa. O que a gente quer e o que a gente não quer, né, o que a gente tenta é de mais dependendo, na medida do possível, aquelas que dependem de ter cuidado de terceiro, eles possam ir migrando a partir do momento que eles têm uma atenção adequada, eles possam estar voltando, né, para que ele possa, por exemplo, ter uma dependência maior, passe a depender de menos que passe a ser uma pessoa autônoma. Claro que isso na medida do possível, eu sei que existem quadros de dependência que não vai ser mudado mesmo tendo um cuidado adequado, mas outros sim. E também o caminho contrário que é preocupante, muitas vezes um idoso independente que não recebeu uma orientação adequada, né, ou por um discurso, qualquer coisa, ele pode justamente fazer o caminho contrário, passar a depender de algum lugar ou a depender da dor, né, a gente diz que a gente já está atuando a saúde com a pessoa idosa e talvez os profissionais de atenção primeirão para oportunidades com estratégias de prevenção que podem ser feitas nesse contexto. Finalizando, né, esse é o último slide, então, do ponto de vista das equipes de saúde, ou seja, do ponto de vista da gestão do cuidado junto à pessoa idosa, a realização da avaliação multidimensional com apoio da caderneta e sua ficha espelha, ela permite a formulação do projeto terapêutico singular, coordenado e integrado a curto, médio e longo prazo, visando a promoção da saúde, a prevenção em todos os níveis e a recuperação e a manutenção total da capacidade funcional. Esse é o desafio que nós temos, a gente sabe, né, da importância, a gente não pode pegar porque é idoso, que tem diabetes, todos vão ter o mínimo e a gente fala, não, né, em relação a todos, podem ter mais, é um desafio, é um trabalho conjunto, né, mas é o que a gente espera justamente para poder fornecer, com o uso da caderneta, fornecer uma atenção adequada a esses idosos. Muito obrigado. Agora a gente pode abrir para considerações, né, sugestões, perguntas. Então, consegue me ouvir? Wendel, você me ouve? Sim. Muito obrigada pela sua explanação. É, eu, eu, você fazendo a apresentação desde o início de 2006, quando foi lançada a caderneta, e aí, eu me lembro desse período, eu já estava, já estava aqui na equipe da Gerenciana Saúde do Idoso, e quando nós recebemos aquele, aquele documento, é, a nossa ansiedade era para que a gente pudesse levá-lo a todos os, idosos a todos os territórios do estado de Pernambuco, e fizemos um trabalho intenso em cada uma das regiões de saúde, apresentando a caderneta, e incentivando que aquele instrumento fosse utilizado, e mesmo aquele, aquele inicial, aquele projeto inicial, que não contava com algumas informações que estão presentes na caderneta atualizada hoje, ele já pôde permitir um acompanhamento melhor da saúde dessas pessoas no território, e em algumas situações, como você citou, acho que tem um exemplo da Paraíba, que eu não lembro, algumas situações, colaborou, inclusive, para salvar a vida de pessoas que tinham passado mal em via pública, e que estavam com o documento, estavam de posto do documento, não tinham um acompanhante, mas a equipe, ao receber aquela pessoa na unidade, e a pegar a caderneta, que estava devidamente preenchida, teve a possibilidade de assistir da melhor forma possível. Mas, para além da questão das emergências, de fato, a gente entende o quanto é importante esse instrumento na atenção primária, para que a gente consiga reduzir os índices, os números que nós temos tão altos relacionados a uma série de agravos que são comuns, mas que poderiam ser melhor trabalhados se ele, dentro da atenção primária, minimizando as necessidades, inclusive, de acesso à média e à outra complexidade. Então, muito importante essa apresentação, essa divulgação, e a gente está feliz de poder estar dividindo esse tempo com vocês. tchau, tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.